Eu quero seguir em uma palavra, o Senhor tem me incomodado bastante concernente a sua caminhada para a cruz e eu quero seguir falando sobre esse detalhe. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, verso de número 36, 37, 38. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos encontraram? Diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. A Escola Bíblica Dominical volta no mês de janeiro. Amém? Amém. Glórias a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, verso de número 36, diz assim a santa e soberana palavra de Deus. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zé Bedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Abre agora em Mateus, em Lucas, capítulo de número 22, por gentileza. Lucas, capítulo de número 22, verso de número 41. Vejamos o que Lucas também escreve. E apartou-se deles cerca de um tiro, 30 metros, um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, e dizendo, Pai, se queres, passa de mim esticares, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Abra comigo em Mateus, em Marcos 14, volto um pouquinho, Marcos 14, verso de número 33. E tomou consigo Pedro e a tia, esses são filhos de Zé Bedeu, e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra, e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Abba, Pai, todas as coisas que são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Feche os seus olhos e oriamos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai, acabamos de ler a tua santa e soberana palavra. Palavra essa que é viva e eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, que penetra entre a alma ou espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Te peço, nesta noite, mais uma vez, fala conosco. Ó Pai, leva a nossa mente cativa ao Senhor. Opera sinais de maravilhas em nosso meio. Cura, liberta, transforma, restitui, porque só o Senhor pode. Tu tens todo o poder para tocar nesse exato momento, naquele ente querido que não pôde estar conosco neste culto. Aquele esposo, ou a esposa, ou o filho. Tu tens poder, ó Pai, para enviar o anjo ali, tocar naquela vida. Senhor, ó Pai, porque aquela vida precisa de ser, ó Pai, tocada pelo Senhor. Não adianta, Senhor, as nossas palavras, às vezes, precisam de uma experiência própria para que verdadeiramente eles venham entender e compreender que Tu és o Deus Todo-Poderoso, soberano e que tem todo o poder, ó Pai, nas Tuas mãos, Senhor. Entregamos, ó Pai, cada um aqui presente e manifeste a Tua glória. Que venhamos diminuir e que o Senhor cresça e que o Espírito Santo venha ter total, Senhor, liberdade neste lugar para agir, para falar, Senhor, conosco de todas as maneiras que o Senhor desejar, agora e sempre. E a igreja diga amém. Glórias a Deus. Toma o Teu assento, aplaudindo, glorificando aquele que é típico de todo louvor e de toda honra. Aleluias. Amados irmãos, hoje é o último sábado de 2013. O ano passou rápido. Está passando em uma velocidade tremenda. E estive a pensar nesta tarde, quantas oportunidades tivemos neste ano de 2013. Quantas coisas você fez em 2013. Quantas coisas deixamos de fazer em 2013. Quantos, sim, que você deu, que te distanciou do Mestre. E quantos, não, que você disse neste ano de 2013 que alegrou o coração do Senhor. Que te distanciou do pecado. Que distanciou você de situações que iam ser derrota na tua vida, aliás. E você disse não e se aproximou-se mais do Senhor. Mas quantos momentos você disse não para convites, para situações que era Deus tentando falar com você, chacoalhar você e muitas das vezes você ou alguém que está aqui presente disse não, eu não quero. O ano está aí. 2014 pode ser diferente se verdadeiramente nos posicionarmos. Se verdadeiramente agirmos diferente. Se verdadeiramente não sermos apenas membros do corpo de Cristo. ou membros de uma igreja. Ou simplesmente vir a um culto. Ou conhecer um pouco mais da palavra de Deus. 2014 pode ser diferente se eu for mais obediente a este Deus. Se eu realmente for mais constante diante deste Deus. Se verdadeiramente eu me render a Ele. Deixar de ser contencioso. E não ser apenas ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Então 2014 vai ser diferente. Não basta simplesmente estar dentro da igreja. Não basta simplesmente ouvir uma palavra ou como seu pastor chegar aqui e tentar massagear o teu web e dizer vai ser diferente. Deus vai fazer. Deus quer fazer. Mas vai ser diferente se você, se eu tomarmos uma atitude. Aleluia. Porque senão vai ser meras palavras. Porque não adianta chamar um homem na lama do pecado ou a mulher e começar a ministrar poder e glória. Tudo isso é muito bom. Mas se ela não desejar mudar de vida, não vai adiantar. É necessário um posicionamento. O sacrifício já foi feito pelo Senhor Jesus. Aleluia. Jesus, este mês, comemoramos o quê? O nascimento do menino, do Emmanuel, que quer dizer o Deus conosco. O Senhor mesmo disse através dos profetas, através de Isaías. Isaías profetiza 700 anos antes do nascimento de Jesus. E ele está dizendo, olha, um sinal vos será dado. Uma virgem dará a luz. E o seu nome será Emmanuel. Sobre os seus ombros, Isaías está dizendo, estará todo o principado e potestade. Entrará sobre os ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías está dando apenas cinco atributos desse Deus. Porém, nós sabemos que ele vai além. Porém, nós sabemos que ele vai além. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele era o que era, o que é e o que há de fim. Ele é a esplandecente estrela da manhã. O Cordeiro de Deus. O Cordeiro Pascual. Aquele que cuida, aquele que faz, aquele que opera. Aquele que veio para salvar a humanidade e salvou. Porque todo aquele que crer no Senhor Jesus será salvo. Ele veio e ele cumpriu o propósito estabelecido pelo Pai. O Pai preparou, projetou a salvação. O Filho cumpriu a salvação. E ele foi até o fim para que 2014 venha a ser diferente. Para que a nossa vida venha a mudar. Para que verdadeiramente o nosso lar, a nossa casa, o matrimônio, venha a ser verdadeiramente luz. Venha a ser abundante. Venha a ter a bênção de Deus, não é verdade? Amém, Senhor. Glória a Deus. Que você venha. Ele foi na cruz para que venhamos comer o melhor dessa terra. Você está aqui não para ficar arrastando a botina. Não para ficar pegando emprestado. Não para ficar aí pegando migalhas. Não. O Senhor tem o melhor para mim e para você. Ele não quer ver o servo dele murmurando. O servo dele arrastando. O servo dele pedir. Não. Ele quer ver você por cima. Quem quer ver um homem por baixo é satanás. Quem quer ver um homem derrotado é satanás. Quem quer ver um homem destruído na lama do pecado é satanás. Porque o nosso Deus, ele quer da vida e vida em abundância. Para mim e para você. Mas eu preciso querer. Eu preciso me posicionar. Eu preciso olhar para mim mesmo. E ver em que áreas da minha vida eu preciso melhorar. Em que áreas da minha vida eu preciso me render. Eu preciso deixar que o Espírito Santo venha trabalhar em mim. Todos nós precisamos. Todos nós estamos aprendendo. Todos nós precisamos de um ajuste na nossa vida. Se algo não está dando certo. Se algo não está funcionando corretamente. Eu preciso avaliar. E o manual é a palavra de Deus. Olha para o teu irmão e diga para ele. Você tem um manual nas tuas mãos. É a palavra do Senhor. Jesus, ele nasce. Dentro do propósito de Deus. E eu estive ministrando aqui. Falando para vocês. Que o Senhor. O alvo dele não era apenas operar os milagres. O alvo de Jesus era a cruz. O alvo dele desde o princípio. Projetado pelo Pai. Era a cruz. Os milagres eram atributos desse Deus. Misericórdia. Longabilidade. Bondade. Ele não consegue ver um homem enfermo. Ele não consegue ver um homem leproso. Ele tem que limpar esse homem. Lembra daquele texto que o leproso chega perto de Jesus e diz. Tu podes me limpar. Eu quero ser limpo. E Jesus responde o que? Eu quero te limpar. O meu desejo é que todos sejam limpos. Jesus veio com este propósito. O propósito da cruz. O propósito de se entregar. Porque era estabelecido pelo Pai. Então ele nasce. E você encontra ali em Lucas 4. Nos versos ali 51. Quando Jesus percebe que é chegado o momento dele ir para Jerusalém. Porque era o projeto de Deus. Mas antes desse propósito chegar. Jesus já estava operando alguns milagres. Jesus já estava libertando homens e mulheres que estavam cativos. Olha o que diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo 4. Verso 40. E verso 41. Jesus estava libertando. Os demônios se sujeitavam a ele. Vidas eram curadas. Vidas eram transformadas. Porque Jesus estava operando milagres. Jesus estava transformando vidas. Todos que levavam até ele. E ele impunha as mãos. Ficavam curados. Porque Jesus estava operando milagres. O seu primeiro milagre. Transformando a água em vinho. Depois você encontra Jesus no monte. Quase 5 mil pessoas. Perdidas. Famintas. Querendo o milagre. Querendo a cura. E os discípulos dizendo o que para eles. Despede essa multidão. Mande eles embora. E Jesus diz o que. Dai-vos vós de comer a eles. E eles dizendo. Como vamos dar de comer a eles. Se nós não temos condições. E eles trazem o que. 5 pães e 2 peixes. E Jesus faz o que. A multiplicação. É a misericórdia de Deus. Mas o alvo de Jesus era a cruz. Não se esqueça isso. Quem projetou a cruz. Para o filho. Foi o pai. Não foi Satanás. Não foi o inimigo. Não foi os romanos. Era necessário. E Jesus deixou estabelecido isso. Que tudo o que os profetas haviam dito. Seria necessário se cumprir. O filho do homem. Jesus. Teria que ser levantado no madeiro. Teria que sofrer. Teria que ser açoitado. Teria que ser ridicularizado. Teria que ser envergonhado. Humilhado. Mas no terceiro dia. Ele iria ressuscitar. Jesus está sabendo do projeto de Deus. E o Senhor tem me incomodado concernente a isso. Que nós precisamos carregar a nossa cruz. 2014 vai ser diferente se eu aprender a carregar a minha cruz. Se eu verdadeiramente entender que todo o projeto. Que todo o caminhar de Jesus foi para me ver vitorioso. Aleluia. Tudo que ele fez. Tudo que ele passou. Tudo que ele enfrentou na caminhada dele. Foi para que eu e você viessem a ser vitoriosos hoje. Muitos não entendiam. Muitos não compreendiam. E ainda hoje muitos não compreendem a palavra da cruz. Paulo fala no capítulo 1º no verso 18 do 1º Coríntios. Ele está falando que a mensagem da cruz é loucura. Mas para nós é poder de Deus. No capítulo 2 de 1º Coríntios, verso 2, Paulo está dizendo. Eu não quero, eu posso me esquecer de falar muitas coisas. Mas a única coisa que eu não esqueço é de falar de Jesus crucificado. Por causa da importância da cruz. Não tem como servir ao Senhor sem lembrar da cruz. Não tem como eu dizer, sou servo, sou discípulo do Senhor, se eu não entender o sacrifício que foi Jesus na cruz. O caminhar dele, isso me leva a entender que tudo que venhamos a passar não é nada comparado ao que Jesus se enfrentou. O que você está passando não se compara ao que ele passou no Getsemane. Ele foi para a cruz. Como Isaías diz no capítulo 53, o pai não foi Satanás, foi o pai que o moeu, o filho. Foi o próprio Deus, o próprio pai que disse, filho, você vai ser moito por amor a eles. E é aí que eu preciso entender. É aí que nós precisamos compreender. Abra comigo sua Bíblia em Isaías 53. Eu preciso...